Eu preciso aqui pra eu falar de algumas coisas, então eu vou fazer um pupurri rápido aqui. Tá. René de Vilmão. A primeira, René de Vilmão abandonou a carreira, acho que ela se formou em filosofia, se não me engano, em história, e, enfim, saiu da carreira artística, mas de vez em quando ela volta, quando chamam e tal, quer ter uma coisa específica pra ela, ela volta e até faz. Beijo pra Denise que perguntou, então. Beijo pra Denise, né? Outra, Denise perguntou de Totalmente Demais, quando vai acabar. Totalmente Demais, porque o que eu me lembro termina em maio, né, e aí entra a nova novela, acho que Haja Coração. Eu acho que é maio que termina, se não estou enganada. E o Oscar, a Glória Pires vai ser uma das apresentadoras do Oscar esse ano pela Globo e tal, já tá se preparando pra isso, já teve reuniões lá na Globo e tudo mais, né? Foi a Gabi que perguntou, beijo pro Gabi, obrigada. Um beijo também, viu? E tem mais uma pergunta pra você aqui, ah, sobre Ana Maria Braga. Ah, e Ana Maria Braga... É o Christian Neves que tá perguntando. Pois é, ninguém sabe ainda se ela já foi, se já teve um contato com a Record pra voltar e tal. Ela tá voltando, como eu acabei de falar, pra Globo, pra fazer o programa dela. Ela esteve, inclusive porque deu muito buchicho, porque como ela teve aquele problema de câncer, avisou no ar e tal. Logo depois ela saiu de férias, então as pessoas ficaram achando que ela tava, tinha que piorar. Não, ela tá bem, tá voltando de férias. Por enquanto não tocou nesse assunto de ir embora pra Record. Mas eu tenho a impressão que o contrato dela vai até o final desse ano com a Globo. Ou, máximo, começo do ano que vem. Então, pode ser que haja essa coisa mesmo dela. E quando uma emissora quer, oferece muito dinheiro e leva mesmo e paga a multa. E aí não tem problema nenhum, né? Então, vamos ver se ela, voltando agora pro ar, se ela vai tocar nesse assunto. Ou se a gente souber alguma coisa antes, eu passo pra você. Mas, por enquanto, não se falou nada ainda de uma proposta oficial da Record pra ela. Pra ficar no lugar da Xuxa, segundas-feiras, fazendo um programa tipo web antigo e tal, né? Essas perguntas vieram através do nosso arroba Revista da Cidade lá no Instagram. Quero mandar um beijinho a todo mundo que tá aí interagindo com a gente. Gente, ó, não se preocupem, vocês que estão escrevendo aqui, que não conseguiram anotar a receita a tempo. Ou ligaram a TV um pouquinho depois, etc. A gente coloca tudo no site pra vocês depois, tá bom? E lá no nosso Face também, a gente coloca o vídeo de como é o passo a passo da receita. Muito simples pra você, tá bom? É uma delícia essa troca com vocês. Ah, eu adoro também. Você pode continuar mandando perguntas, porque daí parece que a gente tá fazendo o programa juntos. Mas é mesmo, não deixa quieto, tudo muito vivo, orgânico, né? Pergunta chega, a gente já responde. Já responde. E olha, Fernanda Torres caiu do cavalo. Eu já ia dar essa notícia ontem, não deu tempo. Fernanda Torres sofreu um grave acidente ao andar de cavalo com o filho Antônio, de 6 anos, né? A atriz estava na companhia de amigos, em Minas Gerais, quando foi surpreendida pela queda do cavalo. A atriz escreveu em seu blog que tudo aconteceu muito rápido. Quando o grupo já estava perto do destino, o animal se assustou e não atendeu às ordens de ninguém. Fernanda Conto que está bem, mas por causa do acidente foi impedida de desfilar pela mangueira, que homenageou Maria Bethânia e foi campeã do carnaval carioca, né? Mas por que você falou que ela foi nojenta? Então, porque ela marcou uma entrevista com toda a imprensa carioca, na porta do teatro, onde ela tá fazendo o Budas, Budas de Tosos, não sei o que. Voltou? É, tá voltando, né? E aí, inaugurando um teatro, esqueci o nome do teatro lá no Rio de Janeiro, e marcou uma entrevista. E quando chegou, não foi e só deu entrevista pra Globo. E é sempre assim. Ela, várias vezes, as pessoas, os fotógrafos, os repórteres chegam perto dela, ela é super antipática, destrata todo mundo. Engraçado, né? Porque a mãe é aquela pessoa simpaticíssima, solista, sempre educada, né? Ela é uma lady, né? É, é uma lady. Eu não sei de onde a Fernanda Torres aprendeu a ser tão mal educada. Uma vez ela foi tão mal educada com o meu repórter, que ele ficou se sentindo mal. Então, foi uma coisa, assim, super desagradável. E ele sendo super gentil com ela e tal. Isso foi pro ar, até num outro programa que eu fazia. E ela continua a mesma, eu tive a informação que ela fez a mesma coisa agora com toda a imprensa e deu entrevista só pra Globo, como se, sabe, a Globo fosse especial, diferente das outras e tal. Muito chato isso, muito chato mesmo, né? É, realmente. Não agenta. Às vezes o contrato diz que ela tinha que fazer isso, será? Ah, falar que o contrato diz, a Lini Riscado, linda, a verão da cerveja. Que ia pro pânico, que vai? É, não sei se, acho que já tá no pânico. Já tá no pânico. Já tá no pânico. E tá levando o patrocínio. E, pois é. E ela tá namorando aquele menino que faz o Kim na novela. O... como é o nome dele? Esqueci o nome agora. Bom, aquele bonitinho que faz o filho do Marcos Caruso lá na novela, aquele que não trabalha. Felipe Roque, Felipe Roque. E aí, foi no Vistos, mais uma vez essa semana, num restaurante, aos beijos. Aí, quando eles perceberam que tinha um fotógrafo, vocês se dão aí, esse lindão, hein? Aí, perceberam que tinha um fotógrafo, saíram pelos fundos, correndo. E aí, ela ligou pra imprensa, no dia seguinte, dizendo assim, ah, nós somos só amigos, gente, pare com isso, não sei o quê. É engraçado, né? Porque estão se beijando e são só amigos. Lá na Bahia, estamos se beijando e são só amigos, né? Aí, eu fico pensando se é o contrato. É a amizade colorida, né? Se é o contrato com a cerveja que obriga ela a ser solteira sempre. Será? Não sei. Deve ser isso, porque os dois são solteiros, lindos. Por que não falar com a tudo, né? Por que não pode dizer que estão namorando, né? Estão curtindo o momento e tal. Tendo isso, uma coisa meio esquisita, né? Agora, você falou o negócio de contrato, eu lembrei disso. Pode ser. Pode ser, mas você pegou num ponto bem interessante. Porque a Fernanda Torres, por exemplo. Porque ela é um símbolo sexual, né? De repente, se dá um compromisso pra ela, fica uma coisa meio, ah, né? Os fãs, né? Casa Caíra. Porque, ah, no caso, você falou da Fernanda Torres, né? De contrato. Porque eu saiba que a Fernanda Torres nem é da Globo. Ela faz uns programas, às vezes, pro Multishow, pra Osébio. Eu achei que ela fosse, que ela tivesse contrato, porque ela tava até fazendo há pouco tempo com a Andréa Beltrão. Mas faz um quadro no Fantástico. É, fez aquela... É, pode ser até que ela tenha, mas tem a impressão que acabou o contrato ali, não sei se fica contratada. Não tem a impressão que não. Mas eu acho esquisito. Ela só dá entrevista pra... Ainda que seja da Globo, quer dizer, por que que não pode dar entrevista pras outras, né? Mas, enfim. Sabe quem assistiu essa peça, Casa dos Budas de Tosos? Diz que o texto é fantástico, né? Você assistiu? Não, eu não vi, mas todo mundo que viu diz que é uma maravilha. Diz que o livro é maravilhoso também. Não, ela é um talento, isso é... É, é maravilhoso. O diretor disse que assistiu e falou que é maravilhoso. Eu não assisti. É, é... Quer dizer, ela é uma maravilha de atriz, né? Uma comediante incrível e tal, né? Mas, sei. Com essas coisas agora que é antipática. É, e pra melhorar a dicção, olha só, por determinação da Globo, Tata Werneck está fazendo sessões intensivas com uma fonaudióloga pra viver a Fedora Abdala, papel que foi da Cristina Pereira em Haja Coração, que era sassaricano na época, né? Em 87. O remake de sassaricano. O objetivo é que a atriz melhore a sua dicção e aprenda a falar devagar e pausadamente como a sua nova personagem. E aí, isso vai ser bom pra vida dela, porque ela é muito criticada. Tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, não ponham mais essa mulher em novela porque a gente odeia, porque não dá pra aguentar essa mulher em novela e tal. Inclusive os colegas, né? É, é. Estavam reclamando. Exatamente, vários colegas já criticaram e tal, né? Então, peraí, acho que até o Lima Duarte falou alguma coisa, né? Então, agora ela tá fazendo a aula. É, tem que lapidar, né, gente? Ela é maravilhosa. Que é uma grande comediante, ela é um talento, sem dúvida. Mas realmente, eu fiz o programa dela com o Fábio Porchat. Ai, que foi uma maravilha. Foi uma maravilha, eu adorei. Mas metade do que ela falava, às vezes eu não entendia no palco com ela. Foi muito rápido, mas eu acho que pra aquele programa até combinava um pouquinho. Porque ela tinha aquela coisa de mostrar o quanto ela raciocina rápido, o quanto ela consegue... É uma coisa de louco, né? O raciocínio dela. É, não é isso mesmo. E eu acho que combina, mas eu acho que a pessoa daí fica condicionada a falar daquela forma em outras situações também. Porque não deixa de ser um treino, né? Ela tá aí falando sempre daquela forma. É que parecia assim até um jeito dela de fazer humor, um tempo de comédia dela. Mas não dá, né? Pra isso que ela quer agora não combina. Não combina, né? E já que estamos falando em grande comediante, Mônica e Ozzy vai voltar na Globo em grande estilo, viu? Ela vai voltar como protagonista da série A Advogada do Diabo. E o capeta em questão será vivido por Tony Ramos. Promete, então, né? É, você vê? Muito legal. Então, sucesso. Vai voltar em grande estilo, sim. É, o coitado Joaquim Lopes tá se virando lá do lado daquele chato Otaviano pra poder... E levando a crítica pra Chuchu, hein? É, nossa, levando o Sarayvá. Tem gente que fala assim, eu mudo de canal, agora não vejo mais porque não tem mais a Mônica e Ozzy. E ele é um cara tão legal, né? É, ele é um agracinho. E ele tem feito um esforço, tá? Ele vai ficar até junho. Aí, em junho, vão, acho que, lançar a Maíra Sharkey, fazer a delegata lá de Babilônia. É que o Bonitos, que quer que esqueçam, eu entendo o que ele tá falando, ele quer que esqueçam a Mônica e Ozzy, que é uma coisa difícil, né? Pelo talento dela, pra poder lançar a outra. Porque a outra, a Maíra, que eu saiba, pelo que eu conheço da Maíra, ela não tem nada a ver com a Mônica. É um outro estilo. Então, se ficar essa coisa da... Botasse ela logo agora, todo mundo ia querer comparar. E aí não ia ter graça, né? Entendi. Não ia ter jeito. Então, por isso que acho que ele tá tentando dar um tempo, espaçar bem, pra poder trazer a nova apresentadora. Enquanto isso, Joaquim Lopes é que sofre, né? Moitado botar ele na fogueira, né? Isso. E olha, casado com Vanessa Lois, desde 2001, Tiago Lacerda virou alvo de rumores de separação, depois de aparecer sem aliança no desfile das escolas de samba campeãs aí do Rio de Janeiro. Em entrevista, o ator negou as notícias. Sei que tá rolando uma história, né? Sobre o meu casamento, mas é tudo uma grande bobagem. Já ouvi os maiores absurdos ao meu respeito. Estou acostumado, não tenho vontade de responder. Fico dando risadas, mas também me sinto impotente de não poder transformar isso. Então tá, ele é meio chatinho mesmo, né? Ele é... Você leva sério demais, é uma pessoa que você leva sério demais, o Tiago Lacerda, né? A vida não é assim, meu filho. Relaxe. Mas tudo bem. Daqui a pouquinho você vai falar de quê, meu querido? Daqui a pouco eu vou falar do SBT, que tá... Não chegou a um acordo com uma grande atriz pra fazer a sua novela, uma pena. E vou falar também do Arlindo Cruz, que tá doentinho, viu? Já, já. Estamos de volta só no tricô, né, Leandro? Tricô. O SBT tentou, mas não chegou a um acordo financeiro com Joana Fon para o remake aí de Carinha de Anjo, né? Ela interpretaria a madre superiora da versão mexicana do folhetim. Apesar disso, o SBT ainda negocia uma participação especial da atriz. A novela que substitui cúmplices de um resgate em meados agora do segundo semestre desse ano, né? Deve contar com a participação de Kaique Brito, Milena Toscano, Angela Dippe e aquela Priscila Marinho, que tá fazendo a empregada da Cristiana Torlone aí no Caminho das Índias, na reprise. Essa daí, essa bonitinha aí. Então, tomara que dê super certo. Aí, Angela Dippe, né? Maravilha. Bacana, bacana, bacana. Sucesso aí pra essa novela Carinha de Anjo, que vai dar emprego pra muita gente e agradar as crianças como sempre, né? Tá certo. Deixa eu falar da roupinha de hoje rapidinho. A saia é da PA. O telefone é o 3362-0808. Blusa da Caes, 2225-1281. E o brinco é da My Gloss, 3283-1201. Dá tempo de falar mais uma? Olha, lindo, Cruz, né? Alguns shows que ocorreram nesse final de semana, né? E na próxima segunda-feira, após receber a notícia, ele cancelou, após receber a notícia de que estava com uma infecção urinária. O cantor, então, usou as redes sociais pra avisar os seus fãs sobre o seu estado de saúde, né? A assessoria do artista conta que ele está sob cuidados médicos e com um quadro de saúde estável. Vamos fazer as nossas orações aí pelo nosso querido Arlindo Cruz, né? Mandar uns beijinhos rapidinhos aqui antes da gente acabar, ó. A Telê Suzana Bastos, Isaura também, a Zinda, Matheus, Cris, a Shirley, também, Carla, Helena, Tayane, olha, tem muita gente bacana. Vinta de Clube Brasil, o Léo Santos, o Gabriel, a Ivani. Bom, pra todo mundo que interagiu com a gente, pra você que ficou com a gente semana toda. Beijos, 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 dignidade. Ótimo final de semana, gente. Segunda a gente se vê. Tchau, tchau. Saiba, coisa.